Olá, boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos direto aos destaques do esporte desta quinta-feira. Atlântico e Asoeva decidem quem será o campeão do futsal estadual. Independiente, é bicampeão da Sul-Americana e joga Recopa contra o Grêmio. Karateca do Rubem Berta vai participar do Mundial na Europa em 2018. E na entrevista vamos falar sobre patinação. E a gente começa falando de decisão. Daqui a pouco, lá em Erechim, Atlântico e Asoeva fazem a última partida da Liga Gaúcha de Futsal deste ano. Para o time de Venoncio Aires, um empate consagra o grande ano da equipe que chegou na final da Liga Nacional. Já os erestinenses precisam vencer e faturar a taça nos pênaltis. E hoje à noite tem decisão Erechim. Pela Liga Gaúcha de Futsal, o Atlântico recebe no Caldeirão do Galo a Asoeva. O time canarinho de Venoncio Aires tem a vantagem de jogar pelo empate, já que venceu em casa por 3x1, o jogo de ida. Para o Atlântico, só a vitória interessa. Não há prorrogação em caso de vitória do time de Erechim e a decisão vai para os pênaltis. As duas equipes estão confiantes. O Galo, pela melhor campanha na competição e por confiar no seu retrospecto, já que busca seu quarto título gaúcho. A Asoeva, pelo vice-campeonato na Liga Nacional e pelo desejo de levar para Venoncio o título inédito de campeão da Liga Gaúcha. A expectativa é a lotação máxima no Caldeirão do Galo para assistir essa grande final, que começa logo mais às 21h30. E o Grêmio conheceu dois adversários para dois torneios diferentes num mesmo dia. Se na tarde de ontem confirmou-se o Real Madrid como finalista do Mundial de Clubes, à noite, os argentinos do Independiente confirmaram mais um título e a vaga para a Recopa Sul-Americana. A equipe platina empatou com o Flamengo no Maracanã e faturou o bicampeonato da Copa Sul-Americana, já que no jogo de ida, em Avejaneda, havia vencido por 2x1. O Flamengo é empurrado por sua torcida bem que tentou e buscou o gol desde o começo, criando boas chances. Mas aos 30 minutos, Diego bate a falta. Hever escora para a área e os zagueiros batem de cabeça. E Lucas Paquetá bota o Mengo em vantagem. Festa no Maracanã. É gol do Flamengo. Mas não demorou muito a vantagem do rubro negro. Messa recebe lançamento dentro da área e é derrubado por Cuejar. Pênalti para o Independiente. Barco cobra deslocando o goleiro César. Gol do Rojo. Tudo igual, Independiente com a mão na taça. O jogo seguiu aberto com chances para ambos os lados. O Flamengo correndo atrás de um gol salvador. E o Independiente se defendendo e partindo nos contra-ataques. Mas no final, a festa foi a Argentina. Com o Independiente comemorando seu bicampeonato da Copa Sul-Americana. O Rojo de Avijaneda havia conquistado o título em 2010 contra o Goiás nos pênaltis. O Palmeiras será o adversário do Inter na semifinal da Copa RS Sub-20 neste sábado, às 9h30 da noite, no campo da PUC. A equipe campeã paulista deste ano garantiu a vaga ontem ao derrotar o Juventude por 1x0. O Palmeiras abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo. Escanteio cobrado, a zaga caxiense afasta a bola que sobra para a Johnny. O lateral direito enche o pé e manda na trave. No rebote, o camisa 9, Léo Passos, só encosta para as redes e sai para o abraço. 1x0, Palmeiras. Na outra semifinal, também no sábado, o São Paulo enfrenta o argentino Huracan, que ontem goleou o Nacional do Uruguai por 4x0. A gente volta às quadras agora para falar de basquete. A Confederação Brasileira está com novidades, principalmente na modalidade 3x3. Vamos conferir? No próximo sábado, a Confederação Brasileira de Basquete lança o Circuito Brasileiro de Basquete 3x3. Além desta competição, a próxima temporada terá duas competições internacionais disputadas aqui no Brasil. Essa programação do basquete 3x3 faz parte do projeto olímpico da Confederação para os Jogos de Tóquio em 2020, quando a modalidade fará sua estreia em Olimpíadas. O Brasil hoje ocupa a sétima colocação no ranking masculino e 23º no feminino da FIBA, Federação Internacional de Basquete. E um jovem de comunidade carente aqui da capital está classificado para o Mundial de Karatê na Europa no ano que vem. Campeão de várias copas e torneios, a principal luta do atleta agora é conseguir recursos para a viagem. O Jefferson é um talento do Karatê, descoberto em um projeto da Associação de Moradores do bairro Rubem Berta, um dos mais violentos de Porto Alegre. Campeão estadual e do Brasileiro 2017, O jovem de 14 anos conta com o apoio do professor Gelton. O Jefferson sempre foi bastante dedicado, né? Então tem essa diferença por ser um guri assim que, desde o início que ele começou a treinar, então ele veio com tudo. A gente via que tinha algo realmente mais forte. Mais do que medalhas, o Karatê deu a Jefferson a chance de mudar para melhor a sua vida. Eu era um menino muito agressivo no colégio. Daí, quando começou o Karatê na escola, eu mudei, né? Como o sensei falou, tem vários meninos com a minha idade que ficam com essa droga nas esquinas ainda. E eu não fiz isso, eu me dediquei ao Karatê. Fiz daquele momento que eu vi que ia dar alguma coisa certa. E Deus me botou no caminho certo para mim hoje estar aqui. O bom desempenho do Karatê Kagaúcho resultou na classificação para o Campeonato Mundial de Karatê em junho de 2018 na Escócia. Para isso, ele precisa de dinheiro, 15 mil reais. A quantia é muito alta para a família que luta para arrecadar o montante. Nós somos uma família pobre aqui. Então, a gente está pedindo que derem ajuda para eles poderem viajar, né? Não precisa ser dinheiro, pode ser a passagem, hospedagem. Isso, passagem, hospedagem, eles já estão ajudando muito, né? Porque, embora que a gente lute, né? Às vezes, a gente não pode chegar até ali, né? E com a ajuda de alguém que queira ajudar, a gente está aqui esperando que conseguimos esse lado aí, né? Precisamos de muita ajuda, né? Minha expectativa é eu chegar lá, né? Mas a realidade é outra, porque já viajei para São Paulo, para Argentina, e sempre é bem difícil. Sempre, tem sempre obstáculos na tua frente, e tu não pode abaixar a cabeça. Tem que sempre passar por cada obstáculo para chegar onde cheguei hoje. Hoje é eu. Amanhã pode ser um daqueles lá que estão lá atrás. E, ah, só tenho que agradecer. Uma coisa me diz que tu vai conseguir. Pela tua parte, muito obrigado, né? E eu tenho que lutar. Sempre tenho que lutar, entendeu? Para chegar onde que a pessoa quer. O obstáculo nosso é agora. Conseguir 15 mil reais para ir para a Europa, Escócia, né? Muito longe, tem que ter dinheiro. E agora, no plano de jogo, vamos falar de patinação com a professora Cláudia Ovick. Boa noite, Cláudia. Tudo bom? Boa noite, Cris. Tudo bom? E diga uma coisa, a gente olha na TV e acha que patinação é um bicho de sete cabeças. É muito difícil? Ou com treino, qualquer um consegue aprender? Não, é bem tranquilo. A gente atende crianças a partir de três anos e adultos também. Em poucas aulas já conseguem se equilibrar legal. É, e assim, lá na escola vocês têm desde crianças, então, até adultos, né? Tu tavas me contando. E o que é, qual é a principal, os principais benefícios, assim, que tu vê das pessoas que praticam a patinação, além de ser uma modalidade esportiva, que a gente sabe que o esporte sempre é bom, mas assim, especificamente da patinação? Na patinação a gente consegue desenvolver bem a questão social, né, das crianças em interagir, o coleguismo, além das valências motoras, desenvolvimento muscular, principalmente de musculaturas relacionadas a equilíbrio, a parte postural, tonificação, habilidades como lateralidade e tudo mais. A gente tá vendo umas imagens aí que é da apresentação de encerramento de final de ano do ano passado, né? E agora, nesse final de ano, nesse final de semana, vai ter de novo o encerramento, então, a apresentação de final de ano da escola, né? Isso. Como é que vai ser? Quais são os detalhes dessa apresentação? Esse ano a gente tá fazendo uma volta ao mundo, apresentando alguns países e as suas culturas, os seus trajes típicos. A gente vai fazer neste domingo, às 20 horas, lá no bairro São Luís, em Canoas, e estamos esperando a comunidade lá pra prestigiar. Que bacana. Não é, então, somente pra alunos ou pra familiares, é aberto ao público. Quem gostar de patinação pode ir lá pra conferir. Sim, aberto ao público. Que bacana. E me diga uma coisa, a escola, ela tem quanto tempo? Seis anos. Seis anos. E nesses seis anos, assim, já conquistaram vários títulos? Como é que é essa questão mais competitiva da patinação? Estamos caminhando ainda, né? É, mas nós temos dois campeões da categoria promocional do Pan-Americano de 2016, alguns campeões brasileiros, alguns campeões estaduais. A nossa equipe de estreantes sempre tem bastante destaque nos eventos regionais, né? Nós participamos de várias copas pelo estado e estamos trilhando um caminho muito bom. Que bacana. Diga uma coisa, a patinação pra se praticar, ela é cara em razão dos equipamentos, do próprio patins ou não é acessível? Como é que é pra quem pensa daqui a pouco em começar a praticar a patinação? A patinação já foi bem mais cara. Hoje nós temos algumas empresas regionais que fazem o patins, então tá num valor bem mais acessível, modelos muito bons, com um valor bem bacana, já não é mais tão caro, as aulas também e lá em Canoas nós temos um projeto também que nós vamos retomar no ano que vem, que é justamente pra apresentar a patinação pra comunidade. No passado nós tivemos o projeto, nós atendemos quase 500 crianças ao longo do ano, uma média mensal de 120 crianças, algumas até saíram desse projeto e foram pra torneios estaduais esse ano e o ano que vem nós vamos retomar com esse projeto de novo, pra poder apresentar pra comunidade. Claro, e nesse caso, nesse projeto social, aí a escola cede os patins pra que as crianças possam conhecer? Como é que funciona? Isso, a escola cede os patins e os professores durante as aulas e a prefeitura cede o espaço pra gente atender, né, as crianças e é bem legal e sempre tem muita procura por parte da comunidade. Cláudia, e como é que é a questão da patinação masculina e feminina? Ainda existe algum tipo de preconceito dos homens que patinam ou é já um assunto que já se venceu? Não, infelizmente ainda tem. Nós temos várias... Teve várias experiências de meninos, parentes de algumas alunas que queriam fazer e acabou que a família acabou não deixando. Dentro da nossa escola nós temos meninos patinadores, competidores, tem o professor Hudson Moreira que trabalha junto comigo e é um exemplo de dedicação também e... mas infelizmente ainda tem bastante. Ainda tem preconceito, né? Que pena. Nós vamos torcer pra que daqui a um tempo isso melhore e a gente possa aqui falar, né, já do fim desse preconceito, se Deus quiser, que ele não exista mais. Pra quem começa a patinar, quanto tempo mais ou menos uma pessoa que não sabe nada, quanto tempo mais ou menos ela vai levar pra conseguir pelo menos se equilibrar em cima de um patins? Pra quem nunca patinou, às vezes duas, três aulas. Às vezes o pessoal já andou de roller, andou quando era mais novo e na primeira aula já tá deslizando, fazendo algumas manobras, mas pra quem nunca patinou, adulto, de duas a três aulas. Criança, geralmente, no final da primeira aula já tá correndo, já tá deslizando. Que bacana. Tem muita diferença do roller pro patins, aquele de quatro rodas? Tem, a técnica é bem diferente, né? Nós temos a patinação artística em patins quad, que é o que nós fazemos, né? Quatro rodinhas, aquele tradicional, e tem a patinação inline. Apesar dos movimentos serem parecidos, a técnica é um pouquinho diferente, mas parecida com a de patinação no gelo. Ah, perfeito. Cláudia, muito obrigada pela tua presença aqui. Tu pode passar pra nós algum site da escola, Facebook, pra que o pessoal possa buscar mais informações, quem tiver interesse. Quem quiser acessar o nosso Face, é arteemrodas. Pode mandar e-mail também pra contato arroba arteemrodas.com.br. Tá certo, muito obrigada e uma boa apresentação no domingo pra vocês. Obrigada. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá, beijo!